Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, 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 ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, 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 ela Eu senti me agravo 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 Sei muito bem dessa mina A peça nos já conhece Sei muito bem dessa mina Besta nóis a conhece, ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela